O meu irmão, ele viu o começo do princípio do incêndio e conseguiu sair. E ele começou a entrar e buscar as pessoas, a puxar. Ele me contou que os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas. Então foi o jeito que ele achou pra puxar sem arrancar a pele de ninguém. Eu não sei mal o que fazer, quer ele me prender. O que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Eu tô, desculpa, desculpa de coração, porque eu tenho que me conter, mas eu não tenho mais, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. Se eu não estivesse lá... Não precisava de botar a foto, Danilo. Tira a foto. E quem é o Danilo? É o Danilo. Vítima também? Pode tirar a foto. Não precisa dizer mais nada, Silêncio. Olá, misteriosos. Esse é um episódio unificado do caso Boate Kiss, que eu lancei aqui no canal no ano passado, quando o incidente completou 10 anos. Contudo, lá eu dividi ele em três partes. Boate Kiss, o incêndio. Boate Kiss, a perícia. E Boate Kiss, o julgamento. E depois de ter postado os episódios, algumas pessoas foram me mandando algumas informações extras, eu chequei elas, e como esse é um caso que aconteceu no Brasil, e como eu acredito também que ele toca muitas pessoas de alguma maneira, eu decidi fazer algumas adaptações e trazer um caso muito mais completo no episódio unificado. Mesmo que você já conheça a história, eu convido a acompanhar a apresentação, porque, com certeza, é um dos casos mais completos que vocês vão encontrar hoje na internet. Esse caso jamais pode ser esquecido, principalmente porque as famílias ainda lutam por justiça. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, já deixe seu like e também o seu comentário, porque essas ações ajudam muito no engajamento e fazem com que esse caso chegue para mais pessoas. Recados dados. Vamos, então, ao caso de hoje. Santa Maria é uma cidade localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 300 quilômetros da capital Porto Alegre. É considerada uma cidade universitária, já que boa parte dos seus 290 mil habitantes é composta por jovens que são atraídos para lá para ir estudar em uma das oito instituições de ensino superior. A maior delas, a Universidade Federal de Santa Maria, conta com mais de 30 mil estudantes em mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação, que estão dentre os mais concorridos do país. Santa Maria sempre foi reconhecida por oferecer várias opções de bares e boates para os jovens se divertirem de forma segura e animada. Um dos locais mais frequentados pelos jovens, a Boate Kiss, ficava localizada na região central da cidade. Com 615 metros quadrados de área construída, tinha um palco para shows, bares, mezanino, área VIP e era um verdadeiro sucesso de público. Em praticamente todas as noites, havia longas filas de jovens esperando para entrar na boate. De acordo com o Corpo de Bombeiros local, a capacidade máxima autorizada de público na Kiss era de 691 pessoas, porém a média estimada de público costumava variar entre 1.000 a 1.400 pessoas por noite. Além do funcionamento normal como casa noturna, a Kiss era frequentemente utilizada para festas, encontros organizados por alunos universitários e principalmente nesses eventos, a lotação costumava ser bastante excedida. Na noite de sábado do dia 26 de janeiro de 2013, formandos de seis cursos da Universidade Federal de Santa Maria, promoveram uma festa chamada Agromerados, com previsão de início às 23 horas na Boate Kiss. O evento tinha como objetivo arrecadar fundos para a festa de formatura dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Agronegócio, Pedagogia e Zotecnia, e contaria com dois shows musicais. Primeiro, o da banda Pimenta e Seus Compassas, e em seguida, o da gurizada Fandangueira. Como era de costume, a partir da meia-noite, já se podia avistar uma extensa fila de espera na entrada, ao mesmo tempo que dentro da boate, jovens dançavam, bebiam e se divertiam nos diferentes espaços do lugar, que naquela altura já pareciam lotados. Mesmo assim, cada vez mais e mais pessoas continuavam entrando, e lá dentro mal se podia caminhar. Estima-se que nessa noite havia lá dentro cerca de mil e cem clientes. Pouco antes das três da madrugada do domingo, dia 27 de janeiro, os integrantes da banda gurizada Fandangueira subiram no palco para dar início ao segundo show da noite. Após tocarem algumas músicas, por volta das três e dezessete, o produtor de palco chamado Luciano colocou na mão do vocalista um artefato pirotécnico conhecido como Sputnik, que a banda já costumava usar em suas apresentações para criar um efeito visual que deixaria o público ainda mais animado. Tratava-se de um artefato que, quando acionado por um sensor, lançava faíscas coloridas como fogos de artifício. Na lateral do palco, também havia outros fogos a serem acionados. Tudo preparado para o grande momento, o ponto alto do show chegou. Na hora do refrão, Marcelo ergueu o braço, o artefato foi acionado pelo produtor Luciano e os fogos de artifício começaram a serem disparados. No entanto, em poucos instantes, os gritos de alegria do público se tornariam gritos de desespero. As faíscas geradas pelo artefato atingiram o forro do teto. Num primeiro momento, antes mesmo de perceberem as chamas que começavam a se propagar pelo teto, as pessoas mais próximas do palco notaram uma espécie de líquido viscoso pingando sobre os integrantes da banda e, em seguida, puderam senti-lo na própria pele. O líquido escuro, que mais parecia plástico derretido, era o resultado da queima da espuma acústica que revestia o teto do local. Ao olharem para o alto, os integrantes da banda constataram o princípio de incêndio. Eles pararam o show e avisaram ao segurança que estava posicionado na lateral do palco. O segurança correu para pegar o extintor de incêndio. Ele tentou acioná-lo e descobriu que o mesmo já estava sem lacre. Ele fez três tentativas de uso, só que em nenhuma delas o extintor funcionou. O vocalista da banda, Marcelo, também tentou ativar o extintor, mas sem sucesso. Os integrantes da banda decidiram então sair do palco sem que nenhum aviso de alerta fosse feito para que as pessoas evacuassem o local. Em poucos segundos, as chamas começaram a se alastrar com mais intensidade, cobrindo rapidamente todo o teto da área de shows da Kiss, bem como as laterais do palco. O incêndio estava agora evidente. Um grande número de pessoas começou a sair daquele espaço que ficava nos fundos da boate. A única saída possível era a porta da frente, que dava acesso direto à rua. Não existiam saídas de emergência. Na frente dessa porta, havia dois seguranças que eram responsáveis por recolher as comandas pagas dos clientes antes que saíssem. Sem saberem o que estava acontecendo lá nos fundos, já que não havia qualquer sistema de comunicação entre os funcionários da boate, como por rádio ou algo similar, os seguranças começaram a impedir a saída dessas pessoas que chegaram à porta, exigindo que efetuassem o pagamento da comanda primeiro. Os clientes gritavam, dizendo que a boate estava pegando fogo. Socorro! 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 Esses seguranças ainda hesitaram por alguns instantes, até que outro segurança da parte interna da boate chegou e confirmou o incêndio, pedindo rapidamente que a saída fosse totalmente liberada. Ocorre que, em outros ambientes da boate, como o mezanino, bares e a área VIP, não se podia ter qualquer visão da área de shows, e muitas pessoas ainda curtiam a balada tranquilamente, sem fazerem ideia do que estava acontecendo. Ao perceberem um certo tumulto na boate, essas pessoas desses outros locais pensaram que se tratava apenas de uma briga ou confusão e não deram muita importância. Só que poucos instantes depois, uma densa fumaça escura começou a dominar o local e o teto de todas as áreas da boate estava em chamas. O perigo era real, visível, e um tumulto generalizado se formou. Naquele momento, centenas de pessoas desesperadas gritavam e tentavam correr para a saída, mas a grande quantidade de gente aglomerada, muito além da capacidade da lotação da boate, dificultava muito a locomoção. Pessoas se espremiam, se empurravam, mas só conseguiam dar pequenos passos. Muitos começaram a se atropelar tentando abrir caminho. Pessoas caíam pelo chão, não conseguiam se levantar, porque outras pessoas estavam passando por cima em total desespero. O local já estava completamente tomado pela fumaça, que os impedia de enxergar e respirar, e para piorar a situação, a energia elétrica caiu. A boate ficou totalmente no escuro. Aqueles que ainda estavam conseguindo se locomover começaram a sucumbir dentro da fumaça que os asfixiavam. Eles iam caindo uns sobre os outros, formando terríveis empilhamentos humanos. Na entrada, no caso a única saída, o cenário era desesperador. As pessoas se atropelavam ao passar pela porta. As que conseguiam sair, se jogavam para fora da boate e caíam imediatamente no chão, porque já haviam inalado muita fumaça e mal conseguiam respirar, além de mal conseguirem abrir os olhos, que ardiam insuportavelmente. Em poucos instantes, havia um grande número de pessoas empilhadas na calçada. Algumas conscientes, mas incapazes de se mover, outras inconscientes. Algumas, infelizmente, faleceram segundos após terem conseguido sair da boate. E conforme mais pessoas iam saindo, desnorteados e sem forças para ir adiante, mais a pilha humana aumentava de tamanho. O número de pessoas do lado de fora era inacreditável. Centenas de vítimas com graves sintomas de asfixia e ferimentos por queimaduras. A situação era absurdamente triste e desesperadora. Alguns tentavam realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória numa angustiante luta pela sobrevivência de amigos ou de completos desconhecidos. O corpo de bombeiros havia sido acionado às três e vinte, poucos minutos depois após o início do incêndio. A base da corporação ficava localizada a cerca de dois quilômetros da boate e as duas guarnições, uma de resgate e outra de combate a incêndio, chegaram ao local em cerca de cinco minutos. Estima-se que, entre o início do incêndio e a chegada dos bombeiros, o tempo decorrido tenha sido de somente dez minutos. Segundo o relato do coronel responsável, ao receberem o chamado, os bombeiros foram comunicados sobre um princípio de incêndio, o que seria um evento de menor proporção. Só que, ao chegarem na boate Kiss, pouco antes das três e meia, os bombeiros se surpreenderam com a enorme quantidade de pessoas na rua. Meu Deus, o que aconteceu lá dentro? Você tem ideia de quantas pessoas, mais ou menos, ainda estão lá dentro? Tem pelo menos o dobro do que está aqui fora. O quê? Não, não, não pode ser, mas nem cabe tudo isso lá. Meu Deus do chão. Os bombeiros começaram a lançar jatos de água na tentativa de reduzir a fumaça e possibilitar a entrada do resgate. Equipados com holofotes e máscaras de oxigênio, os oficiais conseguiram entrar e procuraram o foco do incêndio. Só que não havia mais nenhum espaço em chamas. O fogo não tomou maior proporção porque não havia na boate espaço suficiente para a entrada de oxigênio, elemento essencial para aumentar o fogo, já que muitas portas e janelas do local haviam sido ilegalmente vedadas para reduzirem o vazamento do som. Do incêndio, restou apenas a fumaça escura e densa. Conforme se passavam alguns minutos, essa fumaça se dissipava e os holofotes começaram a iluminar o local. A visibilidade foi melhorando e os bombeiros puderam percorrer toda a área em busca de sobreviventes. Apesar de existirem diversas pessoas deitadas no chão da boate, não se ouvia uma única voz ou qualquer pedido de socorro. Ao chegarem na área dos banheiros, o impacto do que eles viram foi avassalador. Muitos jovens haviam corrido para os banheiros talvez porque em meio à escuridão e ao caos se confundiram e acharam que estavam indo em direção à saída, já que os banheiros ficavam na frente da boate ao lado da única saída. Uma vez lá dentro, muito provavelmente eles também tentaram fugir pelas janelas, só que, assim como as demais, elas estavam ilegalmente vedadas. Infelizmente, ninguém daqueles locais conseguiu escapar. Mais de 100 corpos foram encontrados apenas nos banheiros. Aliás, dali de dentro da boate, nenhuma pessoa foi resgatada com vida. Do lado de fora, logo após a entrada dos bombeiros, mas antes que a fumaça tivesse se decipado mais, alguns jovens decidiram arriscar as próprias vidas e voltaram para dentro da boate na tentativa de ajudar e resgatar alguns amigos. Nenhum oficial dos bombeiros ou autoridade policial os impediu. Pelo menos cinco desses jovens que retornaram não resistiram e faleceram. Outros civis pegaram marretas e ferramentas no carro dos bombeiros e começaram a quebrar as paredes de fora com o objetivo de abrir uma nova passagem para as pessoas. Só que, do buraco aberto, apenas fumaça pôde sair. Bombeiros, policiais militares e voluntários realizavam também ações de resgate e suporte à vida aos que estavam ali fora. O SAMU e serviços particulares de UTI Móveis já haviam sido mobilizados e estavam no local. Após receberem os primeiros socorros, alguns pacientes foram levados por ambulância para atendimentos nos hospitais de Santa Maria. O hospital de caridade, o maior da cidade, foi quem recebeu a maior parte deles. Infelizmente, muitas vítimas acabaram indo a óbito durante o curto percurso da boate até o hospital, mesmo eles estando em condições aparentemente estáveis. Do mesmo modo, jovens que estavam sendo entubados e estabilizados acabavam falecendo poucas horas depois, o que deixava os profissionais muito intrigados. A grande maioria dos casos demandava intervenção imediata nas vias aéreas devido aos graves problemas gerados pela inalação da fumaça. Alguns poucos pacientes apresentavam queimaduras graves com até 80% do corpo atingido, que também, infelizmente, não resistiram. Contudo, a maioria dos internados tinha apenas queimaduras leves ou até mesmo nenhuma queimadura ou lesão. Eu não sei o que está acontecendo. Esses jovens chegam estáveis aqui e, de repente, morrem. Outros estão morrendo antes de chegar, mesmo estando com suporte respiratório da UTI móvel. Alguns chegam aqui andando e falando normalmente e aí, do nada, reviram os olhos e caem. Mas como assim? Eles não são vítimas de incêndio e as queimaduras? Tem gente morrendo mesmo sem queimaduras graves. Não sabemos ainda o porquê. a gente entuba e eles morrem. Por volta das quatro da manhã, cerca de meia hora após o início das operações, os bombeiros encerraram as ações de resgate. Uma força-tarefa de oficiais e profissionais da saúde precisaram ser mobilizados para o manejo das centenas de corpos empilhados dentro e fora da boate. A visão era devastadora e o barulho de centenas de aparelhos celulares das próprias vítimas tocando ao mesmo tempo deixava tudo ainda mais angustiante. Mãe, pai, vô, casa. Os contatos assim gravados nos celulares brilhavam na escuridão da boate. Eram pessoas, principalmente familiares, que buscavam por uma resposta que jamais viria. Um aparelho em particular registrou mais de cento e cinquenta as chamadas não atendidas de um mesmo contato. Mãe. Devido à proporção da tragédia na boate Kiss, o incêndio passou a ser um caso de polícia. O delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Marcelo Arigoni, foi designado para chefiar as investigações sobre as causas do incêndio e ele chegou ao local pouco tempo depois do encerramento das operações de resgate dos bombeiros. O delegado e uma equipe de quatro policiais civis logo deram início aos trabalhos e conversaram lá mesmo com clientes, funcionários da boate e também com os principais militares que ali estavam. Helicópteros e aviões da Força Aérea Brasileira foram disponibilizados para transportar as vítimas em estado mais crítico para os hospitais especializados na capital Porto Alegre. Era uma verdadeira operação de salvamento de guerra. Na porta dos hospitais cerca de cinco mil pessoas se aglomeravam na esperança de obter informação sobre algum ente querido que não conseguiram manter contato. Funcionários e voluntários faziam tudo o que era possível só que não havia gente nem estrutura suficiente para dar conta do caos gerado para uma tragédia desse tamanho. Os profissionais da saúde continuavam alarmados com o quadro clínico de muitas das vítimas que pareciam estáveis e rapidamente chegavam a óbito. A hipótese mais provável àquela altura era de que uma substância muito tóxica continuava a agir silenciosamente nos pacientes comprometendo a energia vital do corpo e tornando-o propenso a colapsar por falta de armazenamento de oxigênio nos tecidos. Mas que substância poderia ser essa? A resposta para essa pergunta era crucial para que mais mortes pudessem ser evitadas. Ao raiar da mais triste manhã de domingo em Santa Maria os números da tragédia eram chocantes. Naquela altura foram contabilizadas mais de 230 mortes mais de 500 pessoas feridas dentre as quais 75 em risco de morte a maioria das vítimas era de estudantes entre 16 e 20 anos uma cidade inteira tomada pela dor de tantas famílias destroçadas num singelo e comovido ritual várias pessoas deixavam flores e mensagens em frente a Boate Kiss os brasileiros em todo o país acordaram com a terrível notícia sobre o incêndio na Boate alastrando assim a tristeza de Santa Maria por todo o território nacional a imprensa brasileira e estrangeira faziam uma cobertura ampla e comovente dos fatos apoiando-se nos relatos dos sobreviventes e nas inúmeras imagens feitas pelos jovens que conseguiram escapar enquanto isso as vítimas fatais começaram a ser transportadas para um ginásio esportivo do município a fim de que fossem realizados os procedimentos de reconhecimento e encaminhamento dos corpos a equipe do Instituto Médico Legal da região não podia dar conta da enorme quantidade de procedimentos que precisavam ser feitos e por essa razão médicos legistas de várias outras cidades se encaminharam para Santa Maria mais de 300 profissionais de saúde voluntários se mobilizaram ao chegarem ao ginásio desportivo os corpos foram enfileirados sobre uma lona preta estendida na quadra homens de um lado mulheres de outro sobre cada corpo foram dispostos documentos celulares carteiras chaves bolsas voluntários limparam os rostos que estavam cobertos pela fuligem preta a fim de facilitar a identificação os 750 metros quadrados da quadra foram completamente tomados por seis fileiras de corpos do lado de fora do ginásio milhares de familiares e amigos além de alguns curiosos se aglomeravam na expectativa de poderem entrar a incerteza e a espera de que o acesso ao ginásio fosse liberado só faziam aumentar a angústia e a comoção geral foi então que aconteceu um dos episódios mais vergonhosos envolvendo esse caso políticos e autoridades que já se encontravam no local tiveram a entrada no ginásio liberada antes mesmo que pais e mães pudessem ver seus filhos falecidos alheios ao sofrimento das famílias em luto eles foram os primeiros a entrar e alguns deles nem mesmo tiveram o respeito e compostura diante dos cadáveres enfileirados fazendo por exemplo fotos não autorizadas e manipulando corpos e objetos de maneira indevida após a saída dos políticos e autoridades finalmente as famílias puderam entrar no ginásio a movimentação de profissionais e voluntários que trabalhavam para organizar os espaços e os protocolos da melhor forma possível além de montarem estações de acolhimento e atendimento psicológico às famílias era incansável só que a proporção daquela tragédia era tão grande que uma certa dose de confusão e demora seria inevitável o calor insuportável e o forte odor de fumaça e de carne queimada contribuíram para tornar aquela terrível experiência ainda mais difícil a polícia civil iniciou as investigações das causas da tragédia além dos depoimentos colhidos de madrugada os policiais entrevistaram cerca de 30 testemunhas e pessoas de interesse ao longo do dia de domingo todos os relatos eram consistentes entre si e já revelavam alguns dos elementos essenciais para a investigação o primeiro deles era como o fogo se originou estava claramente determinado que o artefato pirotécnico utilizado pelo Marcelo o vocalista da banda foi o que deu início ao incêndio o produtor da banda Luciano havia sido responsável pela compra e instalação dos efeitos especiais do show além de ter sido ele quem acionou o equipamento durante a apresentação outro aspecto importante para a investigação era determinar de forma específica a causa da morte das vítimas fatais os policiais consultaram profissionais especializados em incêndios dentre os quais bombeiros engenheiros e químicos para obter informações sobre análise e prevenção de riscos conformidade em normas de segurança adequação de materiais usados em revestimentos layout e estrutura da boate dentre outros na inspeção do local descobriu-se que o teto da área do palco era forrado com a espuma de poliuretano um material altamente inflamável e muito tóxico ao queimar a espuma de poliuretano gera uma fumaça com grande concentração de cianeto poucas inalações dessa fumaça tóxica já provocam perda de sentidos desmaios e posteriormente óbito por falência respiratória além da importância para os objetos da investigação esse dado era fundamental para nortear o tratamento adequado às vítimas internadas nos hospitais de Santa Maria para que se pudesse verificar a hipótese da intoxicação por cianeto amostras de sangue de 81 pacientes foram recolhidas e enviadas para um laboratório naquele ponto a principal hipótese dos médicos era a combinação de intoxicação por monóxido de carbono decorrente de qualquer combustão e de cianeto produzido pela queima da espuma do poliuretano a questão da intoxicação por cianeto era bastante compatível com os relatos dos profissionais de saúde que disseram que diferente de pacientes asfixiados típicos vários deles estavam relativamente lúcidos e falantes ao receberem os primeiros socorros num quadro clínico aparentemente estável e de repente do nada perdiam os sentidos e a vida instantaneamente além das amostras colhidas nos pacientes em internação hospitalar seria necessário realizar exames de necrópsia nos 233 corpos que haviam sido encaminhados para o ginásio municipal a fim de confirmar a hipótese da intoxicação por cianeto as amostras foram encaminhadas para uma força tarefa formada por profissionais especialistas em análises clínicas de diferentes cidades gaúchas caso fosse confirmado que a intoxicação por cianeto havia sido a principal causa das mortes e das internações hospitalares das vítimas sobreviventes seria necessário então determinar qual ou quais pessoas foram responsáveis pela exposição das vítimas ao material tóxico só que as diligências realizadas pela polícia já haviam concluído essa questão os detetives puderam determinar o local onde o material tóxico foi adquirido bem como quem havia sido responsável por comprá-lo e instalá-lo no teto para que os sócios da boate Elisandro Calegaro mais conhecido como Kiko e Mauro Londero pudessem de alguma forma serem responsabilizados pela tragédia os exames toxicológicos das vítimas nos hospitais precisariam confirmar se de fato houve intoxicação por cianeto a força tarefa conseguiu obter os resultados no menor prazo possível comprovando ali a alta concentração de cianeto no sangue das vítimas sobreviventes os resultados das primeiras necrópsias também confirmaram o que já havia sido determinado nos pacientes hospitalizados o alto grau de toxicidade da fumaça aspirada foi a principal causa da morte dos mais de 230 jovens ao longo daquele fatídico domingo 27 de janeiro de 2013 com a temperatura acima de 35 graus centenas de velórios e enterros coletivos marcaram para sempre a história da cidade de santa maria muitas famílias ainda tiveram que lidar com algumas dificuldades para sepultar seus entes como falta de caixões local e até horário para velórios nenhuma cidade poderia realmente estar preparada para enterrar tantas pessoas ao mesmo tempo na segunda-feira dia 28 de janeiro foram decretadas as prisões temporárias dos dois sócios da Boate Kiss Elisandro e Mauro bem como dos dois integrantes da banda o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor de palco Luciano Augusto Bonilha Leão Elisandro o Kiko que estava na boate na hora do incêndio junto com a esposa grávida foi um dos primeiros que conseguiu sair mas mesmo assim ele precisou ficar em internação hospitalar seu quadro era estável e assim que recebesse alta sairia do hospital direto para a penitenciária os outros três foram presos no mesmo dia 28 de janeiro os primeiros dias seguintes ao incêndio foram marcados por silêncio e luto a contagem final das vítimas dava a real dimensão da tragédia foram no total 242 vítimas fatais 101 estudantes da Universidade Federal de Santa Maria 14 funcionários da boate Kiss um integrante da banda Gurizada Fandangueira dois integrantes da banda Pimenta e Seus Comparsas oito militares que participaram do resgate às vítimas e as outras 116 pessoas eram moradores da cidade ou visitantes além das vítimas fatais 636 pessoas ficaram feridas e necessitaram de atendimento médico foi decretado luto oficial por 30 dias e todas as demais boates de Santa Maria fecharam as portas temporariamente para passarem por vistorias bares e restaurantes restringiram o horário de funcionamento e o comércio local quase sem movimento prestava homenagens às vítimas com lenços pretos e cartazes fixados em suas fachadas apesar da resistência de empresários locais o carnaval que naquele ano seria celebrado dentro de duas semanas foi cancelado na cidade e em mais 32 municípios próximos o mundo também estava alerta a tudo o que acontecia no Brasil devido a proximidade da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 dos quais o Brasil seria o país sede jornais de todo o globo questionavam a capacidade do nosso país em sediar com segurança eventos tão grandiosos a imprensa logo começou a comparar o incêndio da Boate Keys a outros dois eventos de grande proporção também ocorridos em boates exatamente 10 anos antes em 2003 um incêndio na Boate Day Station em Rhode Island Estados Unidos causou uma centena de mortes e mais de 230 pessoas ficaram feridas assim como na Keys o fogo se iniciou após fogos de artifício acidentalmente atingirem o revestimento acústico da casa noturna após essa tragédia os Estados Unidos redefiniram normas de segurança e estabeleceram leis e punições rígidas para infratores por exemplo as casas noturnas com capacidade de público superior a 100 pessoas precisam ter pelo menos duas saídas de emergência em ambientes fechados é terminantemente proibido o uso de qualquer artefato pirotécnico sinalizador ou objeto que provoque faíscas também não é permitido o uso de revestimento acústico de alto potencial inflamável funcionários precisam receber treinamentos específicos para situações de emergência é obrigatória a instalação de sprinklers pulverizadores de água no teto com sensor de acionamento imediato em caso de incêndio apesar disso ter acontecido 10 anos antes e praticamente servir como um alerta para as demais casas noturnas do mundo a boate Kiss não apresentava nenhuma dessas medidas de segurança em Buenos Aires capital da Argentina no dia 30 de dezembro de 2004 a faísca de um rojão usado em um show musical na boate República Cramanhon deixou 194 pessoas mortas e mais de 700 feridos ao tentarem escapar do incêndio os frequentadores encontraram a porta de emergência trancada com cadeado além disso várias normas de segurança não foram respeitadas o que levou a responsabilização e a prisão de mais de 20 pessoas entre elas o dono da boate os músicos da banda e funcionários públicos policiais e bombeiros que assinaram alvaraz de liberação as penas chegaram até 10 anos de reclusão de modo simplificado as tragédias de Rhode Island Buenos Aires e Santa Maria tem em comum o seguinte casas lotadas acima da capacidade saídas de emergência ausentes ou insuficientes uso de fogos de artifício em ambientes fechados e ausência de equipamentos adequados a combate a incêndios o incêndio da boate Kiss foi o segundo maior do Brasil em número absoluto de óbitos ficando atrás apenas do caso Grand Circus norte-americano na cidade de Niterói Rio de Janeiro que aconteceu em dezembro de 61 naquela ocasião havia mais de 3 mil pessoas muitas delas eram crianças assistindo a um espetáculo na lona circense foram 503 vítimas fatais além de mais de 100 sobreviventes com queimaduras graves contudo as características da tragédia da boate Kiss que teve todas as suas saídas de ar vedadas ilegalmente como medida de controle a poluição sonora fizeram com que esse se tornasse o terceiro maior incêndio em ambiente fechado do mundo inteiro a imprensa internacional repercutia o caso enfaticamente comparando a boate Kiss a uma ratoeira como uma espécie de armadilha a jovens que jamais poderiam supor o risco em que eles se colocavam ao considerarmos as lições que poderiam ter sido aprendidas com todos esses eventos anteriores podemos nos questionar até que ponto a tragédia da Kiss poderia ter sido evitada ou pelo menos atenuada como consequência milhares de estabelecimentos em diversos estados do Brasil foram inspecionados e muitos deles foram interditados só podendo ser reabertos após comprovarem o cumprimento das normas vigentes bem como a solução das inconformidades encontradas pela fiscalização no entanto essa reação tardia coloca em evidência um aspecto preocupante no que se refere a normatização sobre prevenção de incêndios de acordo com o IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo a regulamentação brasileira sobre esse tema é descentralizada ou seja cada estado tem seu próprio regulamento sendo assim alguns estados tem normas mais rígidas e específicas enquanto outros são menos detalhistas e rigorosos essas normas são constantemente revisadas e vão sendo aperfeiçoadas de acordo com as experiências e práticas locais e internacionais as normas do estado do Rio Grande do Sul por exemplo eram consideradas mais frágeis que as dos outros estados o que significa que um estabelecimento poderia estar funcionando em pleno cumprimento das exigências legais e mesmo assim não assegurar aos seus frequentadores as melhores medidas de segurança e prevenção contra acidentes a questão da adequação da boate que as normas de prevenção e combate a incêndios seria apenas um dos muitos pontos de interesse no trabalho da investigação que prosseguiu durante os dois meses seguintes ao incêndio novos achados periciais puderam determinar que houve falha e negligência em aspectos relacionados à prevenção de incêndio na boate e que portanto se certas práticas de segurança tivessem sido adotadas a tragédia poderia ter sido evitada dentre os inúmeros problemas levantados incluindo consequências pela falta das práticas devidas destacam-se os seguintes superlotação uso de efeitos pirotécnicos proibidos material acústico inadequado envenenamento por cianeto falta de recursos de comunicação entre funcionários falta de treinamento a funcionários inconformidades e não cumprimento de algumas exigências legais extintores de incêndio vencidos grades internas para organização de filas e ausência de saídas de emergência esses são pontos destacados e que merecem explicações específicas em relação à superlotação de acordo com relatos de pessoas presentes na noite do incêndio bem como os dados de números de mortos feridos e atendimentos médicos realizados os peritos concluíram que havia um excesso significativo de pessoas dentro da boate ao invés da lotação máxima de 691 pessoas estima-se um público de 1.061 presentes ou seja um excedente de 370 pessoas o que representa 53,5% a mais do que era permitido funcionários da Kiss afirmaram que os administradores da boate tinham um lema que dizia quanto mais gente melhor uso de efeitos pirotécnicos proibidos o artefato usado pela banda gorizada fandangueira é conhecido como Sputnik segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia ABP isso somente deve ser usado em ambiente externo já que suas faíscas podem chegar a 4 metros de altura outra recomendação técnica é de que o Sputnik deve ser colocado no chão e a pelo menos 10 metros de distância das pessoas obviamente essas recomendações não foram respeitadas até porque o artefato foi acionado na mão do vocalista Marcelo com demais integrantes da banda e público muito próximos às faíscas material acústico inadequado a espuma acústica de poliuretano instalada na área do palco não estava prevista no projeto de reforma da boate validado pelo engenheiro responsável contratado ou seja o material foi adquirido e instalado por deliberação única e exclusiva de um dos sócios da boate e no caso foi o Kiko revestimentos acústicos de boa qualidade são não inflamáveis e portanto não produziriam cianeto a substância tóxica apontada como principal causa das mortes o material escolhido por Kiko era mais barato de qualidade inferior inflamável e tóxico ele foi comprado em uma loja de colchões entre 2011 e 2012 e instalado por três funcionários da boate que não tinham nenhum conhecimento técnico para fazer isso eles usaram cola de sapateiro para fixar a espuma no teto e nas paredes laterais de todos os ambientes do local com o objetivo de controlar a poluição sonora que já havia feito a boate receber várias multas por perturbação ambiental o uso desse material com a finalidade de isolamento acústico é extremamente vedado por lei municipal todas essas informações comprovadas pela polícia civil através de depoimentos e documentos foram prestadas pelo barman da boate o único dos três funcionários responsáveis pela colocação da espuma que conseguiu sobreviver ao incêndio envenenamento por cianeto através das análises laboratoriais das amostras de sangue dos sobreviventes bem como dos laudos de necrópsia não havia dúvidas de que a principal causa dos danos à vida e à saúde de todos ali foi a exposição ao cianeto no livro protocolo de atendimento às vítimas da boate quis publicado pelo hospital universitário de santa maria os eventos que culminaram na morte de centenas de jovens estão assim definidos abre aspas a associação do cianeto com monóxio de carbono potencializou o envenenamento que resultou em alteração do estado mental perda da consciência colapso cardiovascular seguido por choque edema pulmonar e morte o cianeto é capaz de levar uma pessoa a óbito após pouco mais de um minuto de exposição significativa ao gás o tempo de morte estimado dentro da boate quis foi de 3 a 5 minutos após o início do incêndio fecha aspas Daniel Arbex em seu livro todo dia mesma noite complementa essa informação com as seguintes palavras abre aspas na prática os frequentadores da KISS foram envenenados pelo mesmo gás letal usado nas câmaras de gás construídas nos campos de concentração entre eles Auschwitz na Polônia durante a segunda guerra mundial fecha aspas falta de recursos de comunicação e treinamento dos funcionários os funcionários da boate relataram que nunca haviam recebido treinamento ou qualquer orientação formal sobre prevenções de incêndios evacuação diária e atuação em situações de crise não havia entre os funcionários um sistema de comunicação interna onde pudessem relatar uns aos outros o que ocorria em diferentes espaços do local além disso no momento do incêndio havia um microfone em pleno funcionamento no palco e nenhum integrante da banda ou segurança utilizou para alertar o público sobre o fogo inconformidades e não cumprimento de exigências legais foram constatadas diversas falhas de fiscalização pelos órgãos competentes que permitiram o funcionamento da QIS mesmo sem o atendimento às normas básicas de segurança e prevenção de incêndios desde sua abertura a boate jamais funcionou plenamente regularizada foi inaugurada em julho de 2009 sem que as obras feitas na casa tivessem sido aprovadas pela prefeitura de Santa Maria já com a boate em funcionamento a prefeitura fez várias recomendações de adequação e normas que não estavam sendo cumpridas como por exemplo a norma que exigia a existência de pelo menos uma saída de emergência das 29 recomendações oficializadas pela prefeitura a maior parte não foi providenciada só nos primeiros meses de funcionamento a boate recebeu cinco multas por descumprir exigências legais e mesmo assim permaneceu aberta ao público no ano seguinte a boate funcionou normalmente por vários meses sem os devidos alvarás após a inspeção do corpo de bombeiros a ques tinha sido notificada em diversos pontos por exemplo mal funcionamento dos extintores de incêndio que estavam sem carga e sem pressão suficiente além de pelo menos cinco deles estarem com data de validade vencida ausência de alarme e luzes de emergência e também inexistência de saídas de emergência apesar de todas essas pendências foi emitido o alvará de prevenção e proteção contra incêndio com validade até 10 de agosto de 2012 ou seja estava vencido no dia do incêndio extintores de incêndio foi comprovado que o extintor de incêndio próximo ao palco onde o incêndio começou não funcionou além disso foram obtidos relatos que funcionários e clientes da boate eram eventualmente flagrados brincando com os extintores os acionando indevidamente e que os mesmos não eram verificados regularmente para assegurar de que estavam funcionais após as brincadeiras grades para organização de filas dentro da boate no hall de entrada desde 2011 haviam sido instaladas irregularmente grades de ferro para organizar o fluxo das filas de entrada e saída os bombeiros responsáveis pela fiscalização alegaram que essas grades não estavam lá no momento de nenhuma das vistorias especialistas afirmam que instalação desse tipo de grade em ambientes com as mesmas as características da boate é proibida porque podem agravar uma situação de emergência criando mais dificuldade para que as pessoas possam evacuar o local e foi exatamente o que aconteceu enquanto a polícia civil conduzia suas investigações as famílias das vítimas sofriam e se indignavam com as informações que iam surgindo sobre as inúmeras irregularidades da boate e sobre a incompetência e ou negligência dos órgãos públicos com o auxílio da defensoria pública e apoio da universidade federal de santa maria alguns pais se reuniram para criar uma associação que pudesse garantir apoio jurídico e psicológico às famílias das vítimas além de garantir também assistência social e financeira a quem necessitasse no dia 24 de fevereiro de 2013 a associação de familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia de santa maria a avtsm foi oficializada com a aprovação de seu estatuto e o encaminhamento à defensoria pública de uma ação coletiva de reparação de danos e indenização em 22 de março de 2013 a polícia civil do Rio Grande do Sul apresentou o relatório de conclusão da investigação sobre a tragédia na boate e 16 pessoas foram indiciadas criminalmente além de outros 12 nomes também terem sido citados aos quais foi atribuída uma responsabilidade civil pelo incêndio os quatro homens já presos os sócios Alessandro e Mauro e os integrantes da banda Marcelo e Luciano foram indiciados por homicídio doloso quando se assume o risco de matar além deles foram indiciados o prefeito de santa maria na época César Augusto servidores da prefeitura bombeiros militares e familiares do proprietário Kiko que trabalhavam na boate também foram citados no relatório final a maior surpresa contida no relatório foi o indiciamento de bombeiros que atuaram no resgate e socorro às vítimas devido a indícios de autoria e materialidade na prática de ao menos cinco homicídios de natureza culposa sem intenção de matar por não terem impedido que cinco jovens retornassem à boate para tentar salvar amigos e parentes jovens esses que acabaram indo a óbito agora olha só isso eu fui lá para salvar pessoas e eu sou indiciado pela morte delas a vida inteira eu me dediquei para salvar gente aí chega alguém e diz que eu sou culpado pela morte daqueles jovens eu chorei muito imagina você ficar com isso na cabeça será que eu sou culpado mesmo será que eu sou um assassino as informações apresentadas no relatório da polícia civil haviam gerado uma enorme expectativa entre as famílias das vítimas o inquérito responsabilizava muitas pessoas e as evidências colhidas até então eram substanciais em 2 de abril de 2013 a associação de pais e vítimas inauguraram a tenda da vigília na praça Saldanha Marinho no coração de Santa Maria além de ser uma homenagem aos 242 jovens que perderam as vidas com fotos objetos e mensagens de amor e saudade a tenda serve como um ponto de encontro e apoio mútuo entre as pessoas afetadas pela tragédia a AVTSM também utiliza a tenda como um posto permanente de doação de roupas e comidas para as famílias mais necessitadas de Santa Maria o caso Kiss foi enviado ao Ministério Público e todo o conteúdo da investigação passou a ser analisado pelos promotores gaúchos em 23 de abril de 2013 o Ministério Público ofereceu denúncia contra apenas 8 dos 18 indiciados pela polícia civil além dos sócios Kiko e Mauro do produtor do palco Luciano e do músico Marcelo que estavam presos preventivamente os promotores denunciaram dois bombeiros e outras duas pessoas ligadas a Kiss por delitos menores praticados no decorrer das investigações como fraude processual e falso testemunho a manifestação do Ministério Público foi acolhida pela justiça só que foi determinada a concentração de esforços apenas nos réus que estavam ligados diretamente às mortes dessa forma muitos servidores municipais e bombeiros ficaram fora do processo criminal e passariam a responder por processos administrativos em trâmites específicos iniciava-se agora um longo processo jurídico cheio de reviravoltas e manobras protelatórias por parte das defesas dos acusados uma decisão judicial de 29 de maio de 2013 em benefício dos 4 réus presos refogou a prisão preventiva de todos eles após ficarem cerca de 4 meses encarcerados eles passariam a responder ao processo em liberdade a partir de agora esse caso passa a tomar um caminho intenso de audiências de julgamento os crimes a eles imputados estavam assim definidos homicídio e tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual quando se assume o risco de matar e qualificado por motivo torpe ganância e emprego de fogo asfixia ou outro meio cruel que possa resultar em perigo comum os 4 réus seriam submetidos ao júri popular e esse seria o maior julgamento da história do estado do Rio Grande do Sul anos e anos de recursos e manobras jurídicas se passariam até que finalmente o caso da Boate Kiss pudesse ir a julgamento por exemplo as defesas dos 4 réus pediram que todas as 636 vítimas sobreviventes fossem ouvidas pela justiça sendo que o cronograma de oitivas já contava com 217 pessoas elas eram 117 sobreviventes do incêndio 71 testemunhas de defesa e de acusação e 29 peritos criminalísticos os depoimentos já previstos deveriam terminar em setembro de 2014 só que para ouvir mais 636 pessoas prolongaria a fase da instrução do processo pelo menos até junho de 2017 a segunda manobra foi tentar anular todas as audiências que foram realizadas em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas ou seja fora de Santa Maria apesar de indeferidas essas manobras acabaram cumprindo a sua principal função que era adiar o máximo possível o julgamento em junho de 2013 a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria a AVTSM organizou uma caminhada de protesto contra a injustiça que acreditavam sofrer desde os primeiros atos do Ministério Público até a conclusão do inquérito administrativo policial militar que inocentou servidores civis e bombeiros assim como o prefeito da cidade as famílias se reuniram em caminhada até a frente da boate clamando por justiça e pelo fim da hipocrisia das autoridades para marcar seis meses decorridos desde a tragédia no dia 27 de julho familiares e sobreviventes da Associação das Vítimas fizeram uma grande doação de roupas das vítimas mortas no incêndio depois de realizar as doações os membros da associação fizeram uma caminhada até o calçadão de Santa Maria vestindo roupas pretas e numeradas de 1 a 242 correspondendo ao exato número de mortos da tragédia era mais um ato de protesto contra as medidas recentes que haviam livrado servidores da prefeitura e bombeiros de qualquer condenação pouco depois dos protestos o tribunal de justiça voltou atrás e revogou as decisões que embarreiraram as acusações iniciais propostas pela polícia civil e os bombeiros indiciados passaram a responder o processo nos tribunais militares o comandante e outros sete oficiais foram condenados por prevaricação e falsidade ideológica com pena estipulada em um ano e três meses de reclusão já os bombeiros que atuaram no dia do incêndio e haviam sido indiciados pelo homicídio culposo foram inocentados das acusações em 2014 o relatório do ministério do ministério público causou uma forte reação negativa principalmente por parte das famílias das vítimas e sobreviventes da tragédia para eles o pedido de arquivamento parcial do inquérito em relação aos servidores municipais restringia a possibilidade de apuração da conduta dos agentes públicos que não seriam sequer levados a julgamento os pais das vítimas perderam a confiança no MPE e na capacidade dos promotores gaúchos de fazerem se aplicar a lei em 2015 promotores do ministério público do Rio Grande do Sul realizaram uma das manobras mais controversas envolvendo o caso Kiss moveram um processo contra quatro pais de vítimas por calúnia e difamação o que ficou conhecido como a segunda tragédia da boate Kiss esse processo contra os pais repercutiu muito mal junto à opinião pública o ministério público gaúcho tentou fazer um acordo com os pais processados propondo retirar o processo caso eles fizessem uma retratação pública só que nenhum dos quatro aceitou a proposta na tentativa de encerrar a polêmica o ministério público gaúcho protocolou um pedido de perdão e absolvição dos pais só que os próprios processados contestaram judicialmente esse ato pois acreditavam não haver razão para serem perdoados já que eles mantinham sua convicção de que estavam falando a verdade e exercendo seu direito constitucional a liberdade de expressão por fim em 2017 os quatro pais acabaram sendo absolvidos da acusação de calúnia e difamação e o processo foi encerrado ainda em 2017 a associação de familiares das vítimas das vítimas e sobreviventes da Kiss puderam acompanhar a concretização de pelo menos uma das suas reivindicações a sanção da lei federal número 13.425 conhecida como lei Kiss embora possa ser considerado um avanço já que define e unifica normas rígidas de prevenção e combate a incêndios em todo o país a lei Kiss foi sancionada pelo presidente Michel Temer com 12 vetos como por exemplo o veto a proibição do uso de comandos de consumo em casos noturnas e a criminalização de agentes públicos que falharem na prevenção fiscalização e combate a incêndios e desastres quase nove anos após a tragédia agora primeiro de dezembro de 2021 finalmente o tribunal do júri teve início em Porto Alegre no primeiro dia os sete jurados seis homens e uma mulher que comporiam o júri foram escolhidos através de sorteios e posterior validação das defesas os jurados ficariam isolados e incomunicáveis até o fim do julgamento ao longo de dez dias de sessões na corte vinte e oito depoentes foram ouvidos sendo doze sobreviventes treze testemunhas e três informantes vários depoimentos principalmente das vítimas geraram muita comoção entre os presentes e algumas pessoas tiveram que se retirar do local por ficarem muito emocionadas com o que ouviam Delvani Rosso agora com 29 anos um sobrevivente que ficou dois meses hospitalizado dos quais um mês ele ficou em coma e lida até hoje com difíceis sequelas reforçou todas as informações apuradas no curso das investigações assim como todas as outras testemunhas sobreviventes ele confirmou a superlotação da boate com filas na entrada que dobravam a esquina e que depois que conseguiu entrar mal conseguia andar lá dentro disse que em nenhum momento houve comunicação sobre o incêndio e que ninguém usou microfone para alertar o público contou também sobre a ausência da saída sinalização e luzes de emergência e confirmou a queda de luz que deixou o lugar completamente na escuridão mas quando deu esse curto circuito se apagou as luzes aí a situação ficou incontrolável sabe sem controle não tinha que fazer tu era empurrado para onde a massa ia e eu só tentava ir reto quando ficou tudo escuro as pessoas gritavam mais ainda e eu escutava barulho de vidro quebrando um desespero sabe e daí eu eu lembro que eu segui caminhando assim o que eu podia e começou a ficar mais intensa a fumaça e tinha muita gente na minha frente ainda e chegou uma hora que eu percebi que eu não ia conseguir sair eu comecei a respirar aquela fumaça e eu não sabia se eu me abaixava ou se eu ficava em pé respirando se eu me abaixasse eu ia ser eu ia cair no chão eu ia me pisotear ou se eu ficasse em pé eu ia respirar a fumaça mas eu lembro que quando eu comecei a inalar e começou a ficar mais intenso meus joelhos começaram a ficar fracos eu fui perdendo a força e nesse momento fica tranquilo quando eu fui caindo eu fui me despedindo eu fui me despedindo da minha família dos meus amigos e pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito e eu caí no chão e eu caí no chão eu estava sentindo me queimar e eu fui me debruçando e colocando as mãos no rosto e desmaiei Delvani relatou que os seguranças impediram durante cerca de dois minutos a saída das primeiras pessoas que tentaram escapar dentre elas seu irmão e que só foi salvo graças a ajuda dele que tinha conseguido sair antes e voltou para puxar pessoas para o lado de fora da boate o meu irmão ele ele viu o começo do o princípio do incêndio e conseguiu sair e ele começou a entrar e buscar as pessoas a puxar ele me contou que que ele tirou a camisa fez um filtro ator e ele entrava rastejando por baixo da fumaça e puxava as pessoas ele me contou que os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos porque se ele pegasse por um braço ele tirava a pele das pessoas então foi o jeito que ele achou para puxar sem arrancar a pele de ninguém miguel ou irregularidade na fiscalização de normas por parte dos servidores da prefeitura o que de acordo com a defesa indicaria que a boate quis estaria em conformidade com as exigências legais já que ela nunca havia sido interditada sua fala sua fala tratava o caso como uma fatalidade houve um incêndio sobre o qual a prefeitura não tinha nenhuma responsabilidade em protesto a esse depoimento e a impunidade do prefeito familiares das vítimas e sobreviventes que estavam presentes se retiraram do tribunal os quatro réus foram interrogados e somente responderam as perguntas do magistrado Orlando do Fatini Neto e de suas próprias defesas o primeiro a ser ouvido foi o sócio da boate Elisandro o Kiko ele afirmou não ter sido consultado nem ter autorizado o uso de efeito pirotécnico no show da banda e que desconhecia que essa era uma prática comum deles negou também que tinha conhecimento de qualquer inconformidade da boate em relação às normas de segurança disse que quando lhe contaram que tinha fogo no palco começou a gritar para as pessoas saírem da boate ele contou também que quando estava do lado de fora ele tentou voltar para ajudar no salvamento mas foi impedido ele então começou a quebrar a parede da boate relatou que em certo momento depois de levar um tapa de uma pessoa foi aconselhado a sair de lá porque poderia sofrer represálias e agressões após isso ele foi à delegacia de polícia por iniciativa própria às quatro da manhã pedir ajuda sem saber mais o que fazer ele foi para casa Kiko ficou muito emocionado ao lembrar desses fatos e aos prantos disse que perdeu amigos e funcionários que nunca quis que a tragédia acontecesse que não foi uma escolha e que não aguentava mais passar por tudo aquilo muito nervoso dirigiu-se aos pais das vítimas que estavam no tribunal e disse que sabia que eles os odiavam que achavam que ele matou os filhos e filhas mas que nada nessa tragédia era fácil para ele também completou dizendo que é tratado como um monstro e que ele e sua família recebiam muitas ameaças E aí alguém veio e disse cara vamos sair daqui porque vamos começar a te culpar aí alguém me botou para dentro de um carro e foram me levar para casa e eu disse não, não cara vamos sabe eu não sabia o que fazer aí eu disse me leva na delegacia eu disse me leva na delegacia aí na descida tinha um gol me levaram na delegacia cheguei lá me apresentei na delegacia e disse tá pegando fogo na boate olha tá morrendo gente não sei o que fazer cara e apavorado 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 todos os pretos sem camisa e a mulher olhou para mim e eu disse assim o que que eu faço a gente vai lá o que a gente faz e ela me disse assim os bombeiros estão lá e disse então ela disse então vai para casa quem está lá tem que estar lá aí eu disse eu quero que conste eu não sei mas eu me liguei sabe eu disse cara meu Deus do céu esse troço vai dar um sabe eu percebi que ia dar uma eu disse cara eu disse assim eu quero que conste que eu vim aqui eu disse eu quero que conste que eu vim aqui aí eu fui para casa e estava minha mãe já estava todo mundo lá eu não sabia o que fazer eu não sabia onde eu ia eu não sabia eu não cara eu estava não tinha explicação cara não tinha não tinha não tinha não tinha explicação não tinha explicação e aí eu escutei e chamou 30 30 pessoas eu cheguei a vomitar eu digo meu Deus cara como é que morreu 30 pessoas cara e aí começou a rádio aumentava aumentava as pessoas aumentava as pessoas e aí aparecia CDN e e boate e coisa eu digo meu Deus cara o que é isso cara o que é isso o que é isso eu não sabia o que fazer cara não tinha eu não aí o meu meu pai estava na praia eu liguei pra ele e disse pai me dê alguma coisa e tal e disse cara o que é que eu faço eu estou aqui eu disse vem pra cá eu não sei o que fazer eu não sabia sabe quanto não tem quem tu pedir e tu é o cara quem tu pedir é o cara tipo eu tinha que resolver e eu não sabia resolver não tem explicação isso aí querem me prender eu me prendo eu estou cansado cara eu sei que perderam gente e tal meus caras eu perdi um monte de amigo cara eu perdi funcionário vocês acham que eu não tinha amigo lá que eu não tinha não acham que eu ia fazer uma coisa dessa cara não acham que o Marcelo ia tentar apagar o troço se ele quisesse matar alguém cara sabe desculpa eu acho que o Luciano cara eu não ia fazer isso meu e não é fingimento cara eu não aguento mais cara eu estava eu estava tremendo cara eu não sabia eu estava sem ar eu tive que ir lá pegar a ar para dar esse depoimento ela vem aqui mostra a minha banda e mostra a minha banda e os guri da banda ficam me mandando cara qual é que é dança mulher eu não sei mal o que fazer quer ele me prender o que eu vou fazer cara entendeu eu não quis isso eu não escolhi isso eu estou desculpa desculpa de coração porque eu tenho que me conter mas não tenho mais eu não aguento mais cara eu não aguento mais cara hoje eu sou pai tá eu sou pai e eu sei que as minhas minhas filhas um dia vão ir e vão ir tá e eu não sei se eu vou conseguir deixar eu sei que vocês me odeiam que vocês acham que eu matei que eu queria machucar é fácil para mim não é fácil não é fácil eu não consegui pedir uma desculpa eu não consegui pedir desculpa eu ia procurar quem como é que eu ia falar com alguém a Vanessa que era que trabalhou comigo que me conhecia foi me dar um tapa todo mundo todo mundo pessoas que pediam que eram meus amigos cheio de amigos me mandaram mensagem me mandando me matar velho mandaram mensagem mandando me matar tipo e eu e eu ia me matar mesmo eu ia me matar porque não tem eu tinha entendeu como ficar nessa situação e aí fui preso cara fui preso cara eu aprendi a chorar em silêncio dentro de uma cadeia velho tá caraca velho não 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 cara não pode isso não isso não devia ter acontecido não devia ter acontecido eu sei que não devia ter acontecido e eu e não era e não ia e não por que que isso ia acontecer cara não quis cara entendeu era uma boate boa era uma boate que todo mundo gostava de trabalhar cara entendeu tipo os funcionários eram tudo amigo cara tudo amigo era tudo amigo cara a Vanessa saiu de lá e a irmã dela continuou trabalhando se eu fosse todo esse monstro que ela falou por que que a irmã dela continuou trabalhando comigo sabe eu não entendo isso eu virei um monstro de um dia pro outro cara eu fui preso eu sei que morreu gente eu tava lá ninguém me falou eu tava lá eu tava lá cara Alessandro eu acho que agora vamos parar uns minutos vamos parar vamos parar vamos fazer um jantar e a gente retorna daqui 30 minutos o segundo réu a ser ouvido foi Luciano Augusto auxiliar de produção da banda gurizada fandangueira responsável pela compra e acionamento do artefato pirotécnico segundo ele a banda já havia feito nove shows com esse mesmo material inclusive dois deles na própria boate e por isso mesmo confiavam ser algo seguro disse que nenhum integrante da banda sabia que o teto havia sido rebaixado e revestido com espuma finalizou sua fala dizendo ter a consciência tranquila de que não foi o ato dele que tirou a vida dos jovens mas que se for pra acabar com a dor dos pais ele estava pronto pra ser condenado eu sei que o coração dos pais não estão entendendo a minha dor mas eu não tenho como entender a dor deles que nem eu digo pro senhor se eu tivesse morrido lá hoje aqui sentada que tem a maior joia da minha vida que é a minha mãe ela estaria sentada junto com eles tem certeza ela não ia ter um entendimento uma escolha um raciocínio de dizer assim se esse é assassino ou se esse é inocente porque uma mãe quando perde um filho não você pode pensar assim que o grito que ela tem não tenha valor esses pais não tem mais o abraço dos filhos esses pais não tem mais o carinho uma coisa que sempre tive comigo o bom dia a gente na época de ser pobre que tu não vai ser educado e esses pais estão legítimos de lutar e por justiça pelos filhos deles mas eu digo assim hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato que causou essa tragédia que tirou a vida desses jovens mesmo eu sabendo que eu sou inocente sou uma vítima se para tirar a dor dos pais eu estou pronto me condene mesmo eu sabendo mas que tire a dor dos pais mas que não seja simplesmente uma injustiça que está acontecendo comigo em seguida foi a vez do outro sócio da boate o Mauro primeiro ele detalha situações onde ele se mostrou interessado em não fazer parte da sociedade da boate quando alguns problemas apareceram durante a sua entrada no contrato em 2011 antes eu digo assim que a gente fez as condições do negócio eu exigi que tivesse todos os documentos da casa noturna e aí tinha alvará parece que o alvará sanitário estava vencido uma coisa assim porque sempre está vencido porque nunca vai mas os alvará do bombeiro quando a gente começa não tinha alvará do bombeiro e o Kiko me disse assim cara o bombeiro está por vir aqui em 2011 e eu disse cara vamos vamos esperar eu até fui dando aquela amarrada ali amanhã até digo amanhã até digo falava com o Nilvo também estava administrando aquela situação para não perder o Nilvo lá e no fim de agosto ali dia 18 20 de agosto os bombeiros vão na casa já tinham pedido algumas alterações de barra disso daquilo e vistoriam e aprovam a boate aí o Kiko vai lá e me disse ó alvará dos bombeiros e eu disse vamos embora e em setembro logo depois que eu entro ali 10, 15 de setembro o Kiko me disse pá cara fui no promotor achando que era uma uma bronca de briga nem falei nada fui no promotor só que ele já tinha um problema de barulho eu sabia sempre teve em função disso mas aí no caso caiu nos promotores e eu digo pá meu galo mas como é que tu não me avisou isso antes de nós se acertar e ele disse não cara mas já falei ele me indicou até para falar com o Samir que o Samir já fez a acústica de outros lugares e tal tá mas é o seguinte cara estou fora estou fora me devolve meu dinheiro eu estou fora não quero mais eu não vou passar por isso aí ele me disse cara o seguinte eu não tenho dinheiro porque como nós falamos eu quitei as contas mas cara qualquer coisa eu vou falar com meu pai se tu quiser ir lá falar com o pai tu pode ir lá falar com o pai o pai já me disse que se precisar ele ele negocia contigo ele vai pedir para parcelar provavelmente mas ele ele resolve o pai do Kiko o pai do Kiko e eu digo não cara me serve pode ser assim parcelado não tem problema eu quero sair e ele disse não cara isso é certo vamos fazer o seguinte cara se eu não conseguir resolver eu vou ter devolver o dinheiro entendeu nós assinamos um contrato dia 1º de setembro certo as parcelas eram 6 parcelas de 50 mil 200 mais 6 parcelas de 50 mil e aí eu de cara já estava por vencer uma outra parcela eu digo eu não vou te pagar eu estou fora ele disse não cara não precisa me pagar tu está correto eu só te peço que tu que tu espere que o doutor Loza disse que é que se o Samir fizer um projeto e aprovar ele vai deixar nós nós trabalhar eu digo cara eu estava naquela situação se eu der uma apertada eu vou perder o dinheiro né já foi né então eu digo não está justo e aí ele continua indo em função do corre atrás do Samir o Samir eles tentam alguma coisa ali na boate que eu não sei exatamente o que foi mas eu estou fora do negócio eu não vou no promotor eu não vou no Samir eu não nada nada zero 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 fico olhando de longe claro obviamente que eu não abandonei né até dia 22 de novembro eles vão lá e assinam o TAC certo ele volta com aquilo lá e diz assim ó está aqui o projeto nós vamos fazer uma fechar isso aqui atrás de parede vamos fazer uma parede aqui vamos botar gesso ali eu estou me virando e vou resolver o problema mesmo assim eu fiquei entendeu entendeu eu conheci o Samir falei com o Samir de aí Samir o que que tu me diz Samir já tinha feito algum serviço comigo ele disse não cara isso vai resolver não tem como é fazer uma caixa dentro da outra vai ficar um espaço de um metro para cada lado não vai vibrar o barulho não vai passar eu fico bom que bom né que bom né seguimos o baile né e aí eu aí eu levo ali mais uns dias negociando eu renegocio aquelas parcelas que seriam de de 50 mil em 10 de 25 aí eu assino eu vou eu entro definitivamente na boate dia 16 de dezembro com os documentos acho que somente o documento do alvará sanitário que não estava em dia de 2000 e 11 11 ok final de 2011 eu fico um ano um ano e um mês na boate e aí o problema acústico persiste aí muda o lugar do problema acústico sim é muda como botaram como botaram o palco para o fundo por sugestão do engenheiro né o barulho fica muda para uma vizinha do fundo certo e ela aciona o ministério público e aí acho não chamam o Kiko lá né e aí o Kiko vai de novo lá entendeu e aí chama o Pedroso e aí começa a correr atrás do Pedroso aquela era uma angústia do Kiko cara que ninguém mais atendia a ele que agora eu já terminei de pagar ninguém me atende e continua vazando som e eu não sei o que fazer a decisão de colocar espumas como revestimento do teto surge nesse quadro sim 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 eu não sei exatamente quando que o Kiko colocou porque assim ele pelo que disseram e pelo que eu entendi ele deve ter colocado lá em setembro de 2012 terminou a obra lá inaugurou em março o barulho não teve uma regulação daqui mas dali uns dois, três meses a mulher do Etrasos reclamou enfim quanto às datas assim eu não vou porque como eu não participava do dia a dia eu não não sei lhe dizer isso o Elisandro lhe comunicou que colocaria espuma? não, não não me comunicou depois de explicar outros detalhes administrativos Mauro entra na qualificação do seu papel como sócio ele disse que nunca se sentiu de fato dono da boate que não tinha qualquer participação na rotina da empresa e que nem sequer tinha a chave da Kiss contou que na noite do incêndio havia passado rapidamente no local algumas horas antes mas logo depois foi pra casa ao ser avisado por Kiko sobre o incêndio voltou correndo e viu a terrível tragédia de perto mas também quero deixar claro aí a boate ela tinha dois lados a pista e o pub eu só ia na quinta-feira que era o dia que eu não trabalhava nove cintos os dias que eu trabalhava nove cintos eu nunca fui na Kiss pra não dizer que eu nunca fui eu fui uma vez num show do Armandinho lá fiquei uma hora e pouco lá e vi um pedaço do show e fui embora porque eu tinha que trabalhar entendeu às vezes também eu saia do meu restaurante e na cruzada passava ali parava o alto falava com o Ricardo e aí quantas pessoas tem e era e era essa a minha atividade com a Kiss e eu ia embora trabalhar quando eu falo do sócio investidor do sócio administrador do ProLabore eu falo também que nós tínhamos eu vou chamar de um conselho fiscal mas não é um conselho fiscal a gente tinha uma vez por mês numa quarta-feira eu ia até a Boate Kiss em reunião com a Ângela e com o Kiko a gente decidia coisas importantes ponto quanto que cada um ia retirar quanto nós ia deixar de reserva se nós investíamos uma máquina de xerox então era como se fosse um conselho fiscal onde as as coisas importantes são decididas o Kiko e a Ângela decidiam o dia que ia abrir que ia quem é que ia tocar quem é que ia trabalhar se era 15 seguranças se era quem é que o DJ que ia tocar bebida para comprar para pagar enfim todo todo e qualquer trabalho administrativo eu não fiz parte eu vou dizer mais ainda eu não tinha chave da Boate Kiss eu nunca quis ter a chave me ofereceram cara pega uma chave eu digo não eu dando chave algum dia alguém pode me chamar para para vir aqui entendeu eu não tenho tempo isso não é o nosso combinado eu não tinha chave a Kiss tinha eles tinham um grupo de trabalho chamado Equipe Kiss no Facebook que fazia parte que fazia parte todos os DJs todos os funcionários a Ângela o Kiko o Ricardo era a maneira dele se comunicar hoje vamos chegar às sete vamos toca tal banda e eu não fazia parte eu sou eu era todo e qualquer fato administrativo da Boate eu não fazia nem parte a minha mãe não sabia que eu era sócio o delegado não sabia que eu era sócio o prefeito não sabia que eu era sócio eu nunca me intitulei sócio da Kiss então minto desculpe dono da Kiss eu sou sócio da Kiss eu nunca disse isso eu me apresentei no dia 28 eu fui o único que me apresentei eu não fui preso eu fui até a polícia me apresentar e desde o primeiro dia eu disse não eu era sócio da Kiss a minha responsabilidade é outra mas eu era sócio da Kiss o que eu lhe pergunto é o seguinte eu não me sentia dono eu era sócio certo segundo ele uma tragédia é uma sucessão de pequenos eventos pelos quais ele não se vê responsável essa conclusão de não se vê responsável não é uma fala específica mas sim o sentimento que ele expressa em praticamente todas as respostas dele o vocalista da banda Marcelo de Jesus foi o último réu a ser ouvido ele confirmou que tentou apagar o incêndio com o extintor só que o mesmo não funcionou relatou que gritou fogo para as pessoas que estavam perto mas não no microfone porque supôs que o mesmo estava desligado emocionado disse que ficou desesperado em cima do palco e não sabia o que fazer sua defesa afirmou que ele era também uma vítima da tragédia e desde aquele dia disse eu quero uma justiça doutor mas eu quero uma justiça correta para todo mundo que está envolvido nesse processo que ninguém em sua consciência imaginar que ia acontecer aquilo ali daquele tamanho que era que era uma cena de horror nem num filme o cara viu o que eu vi lá dentro o que eu vi lá fora o dia 27 nunca saiu de mim nunca saiu de mim eu acordo eu durmo pensando no dia 27 minha filha pergunta se eu estou bem eu digo que estou mas eu não estou bem eu nunca estive bem você sente vítima da kiss Marcelo todo mundo que estava lá dentro acho que era vítima ninguém foi lá para morrer sabe o que que é eu nunca tinha visto as fotos do processo a senhora me mostrou as fotos daquele dia eu não consegui levantar da cadeira a senhora estava junto eu não pude dar um beijo no Danilo o jeito que eu vi ele é desumano o jeito que eu vi aquelas pessoas é desumano qual é a última lembrança que tu tem da kiss quando tu estava lá dentro tu ouviu o depoimento do Márcio que ele disse que tu foi que ele te puxou tu lembra disso Marcelo? tu lembra de tu saindo da kiss? nada me lembro só depois quando eu me dei por si eu estava no meio dos mortos quem é que foi te buscar? meu pai teu pai? quem é que te levou até teu pai ou tu foi sozinho até teu pai? eu não me lembro doutor eu não me lembro quando eu estava que alguém me pegou e me botou dentro do carro depois eu fui pro pronto-socorro tu imaginava que aquele artefato que muitas festas o Luciano colocou na tua mão poderia tirar a vida de tantos jovens? não doutor nunca me fez nada 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 tanto que eu perdi a perícia na minha mão tu permitiu e tu aceitou o resultado morte daquele público Marcelo? não que são teus fãs que iam lá pra te ver Marcelo? que iam dançar com a tua música Marcelo? responde pros jurados? nunca no final de semana antes nós toquemos uma festa acho não sei se tem no processo uma foto nós estávamos rodeados de criança junto com nós as pessoas cantavam com vocês Marcelo? sim as pessoas dançavam contigo Marcelo? sim as pessoas pediam a banda gurizada fandangueira Marcelo? pedi tu imaginaria que tu podia te suicidar lá dentro Marcelo? usando aquele artefato que tu ia matar os outros ia te matar também? me responde Marcelo nunca doutora se tu pudesse falar uma palavra pros pais longe o que tu falaria? uma? já fiz alguma coisa errada pedir perdão obrigada excelência após o interrogatório dos réus deu-se início a fase final do julgamento chamada de fase de debates trata-se da argumentação final da acusação e das defesas a acusação representada pelo ministério público e seus assistentes tiveram duas horas e meia para apresentar o resumo da sua tese aos jurados em seguida as defesas de cada um dos quatro réus tiveram o tempo total de duas horas e meia divididas entre eles em partes iguais para que pudessem dar os seus argumentos finais um momento muito peculiar da defesa foi quando a advogada do músico Marcelo apresentou uma suposta carta psicografada onde uma suposta vítima desencarnada dizia que os réus também tinham famílias e que não tiveram qualquer intenção de causar a tragédia que tudo não passou de uma fatalidade que ao invés de se concentrarem em buscar culpados todos deveriam aceitar as determinações divinas e se unir em oração em resumo a tese da acusação do ministério público é de que os sócios Kiko e Mauro são responsáveis pelos crimes e assumirem o risco de matar por terem usado em paredes e no teto da boate espuma altamente inflamável e sem indicação técnica de uso por terem contratado o show que sabidamente incluía uso de fogos de artifício por autorizarem a superlotação da boate por não garantirem condições adequadas de evacuação e segurança contra situações de emergência por não terem fornecido treinamento obrigatório aos funcionários e por determinarem que os seguranças da boate deveriam impedir a saída de pessoas sem pagamento das despesas do consumo na boate com relação aos músicos Marcelo e Luciano eles foram apontados como responsáveis porque adquiriram e acionaram fogos de artifício que sabiam se destinar a uso exclusivo em ambientes externos e direcionaram o artefato aceso para o teto da boate além de terem saído do local sem alertar o público sobre o fogo e a necessidade da evacuação mesmo podendo fazê-lo já que tinham acesso fácil ao sistema de som da boate em 10 de dezembro de 2021 poucas semanas antes da tragédia completar nove anos o júri considerou os quatro réus culpados de homicídio simples com dolo eventual concordando com a acusação do ministério público de que os réus assumiram o risco de causar um incêndio e seus efeitos a sentença proferida pelo juiz emocionou as famílias e sobreviventes presentes a pena criminal há de comunicar aos familiares pais e mães enlutados o grau de respeito que lhes devota o estado de maneira que arriscar o esquecimento desses dramas pessoais gerados pela prática de um crime implicaria justamente no oposto numa demonstração de que a ordem jurídica não compreende a vítima o sujeito violado seus familiares com o devido respeito e consideração e menciono que mesmo um juiz do júri acaba se deparando inumeráveis vezes com pais ou mães que comparecem em audiências ou plenários chorando a morte de seus filhos isso entretanto nunca pode ser naturalizado e mais do que isso parece potencializado quando a experiência da morte deixa de ser algo individual para constituir-se numa dimensão coletiva foram mais de 240 mortes e a expressividade do número de vítimas não divide ou arrefece as dores ou tragédias pessoais multiplica-as nos Estados Unidos já nesse século 21 houve um caso semelhante ao presente na boate The Station morreram 100 pessoas havendo mais de 200 feridos apesar de ter havido uma espécie de acordo que aqui não vem ao caso o magistrado levou em conta com muita ênfase o fato de um dos réus ter escrito a mão cartas para as pessoas para as vítimas isso não aconteceu aqui a expressão de compadecimento para com as famílias enlutadas por certo distingue traço de personalidade a ser sopesado nem seja da sentença como se deu naquela hipótese no Brasil isso entretanto é difícil fazer parafraseando Contes Ponvilli partilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo e nem compartilhar as suas razões trata-se de recusar considerar um sofrimento seja ele qual for como um fato indiferente e um ser vivo seja ele qual for como uma coisa as penas fixadas pelo juiz todas em regime fechado foram as seguintes após finalizar a leitura da sentença o advogado de defesa do Kiko apresentou um habeas corpus preventivo concedido pelo Tribunal da Justiça em favor do seu cliente impedindo que o mesmo fosse levado preso o juiz Fatini se vendo obrigado a cumprir ordem judicial superior disse que mantinha inteiramente sua decisão porém suspendia a execução imediata e numa decisão surpreendente apesar de o habeas corpus aludir a apenas um dos réus ele foi estendido aos outros três eu estou decretando a prisão dos quatro pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda com toda dignidade só fala no microfone só para a gente já está circulando Oi sim claro bom eu recebo agora a comunicação do tribunal de justiça conceder um habeas corpus preventivo eu mantenho inteiramente a minha decisão entretanto acrescenta ao final tendo em vista comunicação de concessão de habeas corpus preventivo em favor dos réus suspendo a execução da decisão que proferi e não obstante não obstante o habeas corpus aluda apenas um dos acusados parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos eu agradeço e é isso boa tarde a todos na prática os quatro réus foram condenados mas não foram presos e mesmo assim os advogados de defesa afirmaram que vão entrar com apelações ainda dentro da sala do tribunal familiares e sobreviventes muito emocionados deram as mãos e formaram um círculo disseram que não havia motivos para comemorar exceto pela condenação dos réus que pode servir de exemplo para alguns empresários gananciosos que não se preocupam com a segurança das pessoas que frequentam seus estabelecimentos cinco dias após o fim do julgamento 15 de dezembro de 2021 o habeas corpus preventivo em favor dos réus foi derrubado no supremo tribunal federal os réus se apresentaram à justiça e foram finalmente encaminhados ao sistema prisional enquanto isso suas defesas já preparavam as apelações no dia 3 de agosto de 2022 foi realizado o julgamento dos recursos dos quatro réus o tribunal de justiça do rio grande do sul acatou a apelação e confirmou a anulação da decisão do júri as defesas dos réus alegaram 19 pontos de nulidade no processo que se referem a questões ligadas a procedimentos formais que devem ser respeitados durante o julgamento entre os principais apontamentos estão o uso de uma maquete 3D da boate Kiss anexada aos autos sem prazo suficiente para que as defesas analisassem a escolha dos jurados ter sido feita após três sorteios quando o rito estipula apenas um o juiz Fatini Neto ter conversado em particular com os jurados sem a presença de representantes do ministério público ou dos advogados de defesa o magistrado ter questionado os jurados sobre questões ausentes do processo e o silêncio dos réus uma garantia constitucional ter sido citado como argumento aos jurados como indício para a acusação a prisão dos quatro acusados foi revogada e na mesma noite do dia 3 de agosto menos de oito meses após terem sido presos todos eles deixaram os penitenciários eles permanecerão em liberdade até que uma nova data para um novo julgamento seja definida no dia seguinte 4 de agosto o ministério público entrou com um recurso junto ao supremo tribunal federal pedindo o retorno dos réus à prisão só que não há prazo para a apreciação desse recurso no dia 23 de agosto a AVTSM instalou um grande painel na fachada do local onde funcionava a boate Kiss como forma de protesto à anulação do júri e a consequente libertação dos réus trata-se de uma charge do cartunista Carlos Latuf que disse ter criado a obra por iniciativa própria por se solidarizar com a dor das famílias e acrescentou que não recebeu qualquer remuneração por esse trabalho tragédias como a da boate Kiss geram consequências incalculáveis nos indivíduos nas famílias na sociedade como um todo famílias foram dilaceradas pais e mães perderam a capacidade de trabalho adoeceram física e mentalmente passaram a fazer uso contínuo de medicamentos renderam-se ao álcool casais se separaram por não saberem como voltar a ser dois depois de antes terem sido três ou quatro já que algumas famílias perderam todos os filhos naquela noite sobreviventes levam marcas terríveis e eternas na pele nos pulmões e na alma a cidade de Santa Maria também padeceu com essas dores muitas pessoas se mudaram por não conseguirem ficar no lugar onde viveram os piores momentos de suas vidas imóveis se desvalorizaram menos estudantes universitários são atraídos para lá consequências que o tempo pode amenizar mas que nunca se apagarão os impactos sociais e financeiros sobre a cidade fizeram com que a compaixão e empatia concedida aos familiares e sobreviventes fosse se esvaindo com o tempo a tenda da resistência por exemplo tem enfrentado muita controvérsia se no início era um símbolo de acolhimento luta e resistência passou agora a ser um incômodo o pequeno espaço sobre o qual pais e sobreviventes abrigam o sonho de justiça tornou-se um símbolo do que impede a cidade de entre aspas seguir em frente os integrantes da associação responsáveis pela manutenção da tenda apesar do forte empenho em importantes projetos assistenciais sofrem com a incompreensão de muitos moradores acusando os pais de não terem educado os filhos corretamente e ainda dizendo que esses filhos foram para lá para o boate porque quiseram há um forte movimento político para que a tenda seja desmontada mas ela resiste até hoje pais e sobreviventes se recusam a ceder diante da indiferença e falta de compaixão e aguentam bravamente os comentários mais absurdos vocês só pensam no próprio umbigo todo mundo morre um dia o que querem com isso vocês estão parando a cidade os verdadeiros culpados pelo que aconteceu são vocês pais que não sabiam onde seus filhos estavam que deixaram que eles frequentassem boatos vocês não querem justiça querem a vingança são um bando de rancorosos egoístas uma mãe que perdeu uma filha no incêndio da boate narrou a jornalista Daniela Arbex um diálogo que teve com uma vizinha esse diálogo aconteceu bem em frente à tenda e ele foi mais ou menos dessa maneira o que você está fazendo aqui estou lutando pela memória da minha filha para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com ela tá mas ela morreu ela não vai voltar mas eu não quero que aconteça de novo se ela tivesse numa igreja poderia ter sido diferente a senhora tem filhos sim Deus me livre disso acontecer com a minha filha então chega em casa e dá um abraço nela porque eu não posso mais fazer isso precisamos manter viva a memória da pior tragédia provocada pelo homem na história recente do Brasil só assim o país poderá lidar de frente com as causas e consequências de um desastre que poderia ter sido evitado a tragédia da Boate Kiss não pode ser esquecida precisa ser sempre lembrada porque isso não pode acontecer de novo